Nesse vídeo que a gente vai fazer é adicionar mais nodes ali na nossa história, no rolê, na timeline que a gente está fazendo. Então, bora fazer isso agora. Partiu, chega mais. Então, aqui a gente tem apenas a local web, mas se eu olhar aqui no nosso layout, a gente tem mais a Kaellon, Get Ninjas, Impulso e a Collab Code ali. Então, vamos adicionar primeiro aqui a Collab Code, a Kaellon, perdão. Eu vou adicionar, na verdade, eu vou fazer o seguinte, só para agilizar. Vamos fazer na paz, sem agilizamento, vamos na humildade mesmo aí, vamos lá. Então, eu vou tirar aqui, vai ser a bordazinha e vou exportar a imagem, vai exportar a imagem aqui na felicidade da Kaellon. Vou exportar da Get Ninjas também, já vou dar o export aqui da Get Ninjas, já foi também. E da Impulso também, vou exportar o Impulso aqui na sua vida também. Pronto, isso é o suficiente e também aqui do Gale, o chavoso aí, vamos lá de Gale também. Isso é o suficiente, beleza? Agora vamos adicionar todas essas imagens ali. Então, a gente já tem aqui, opa, cadê? Aqui é a nossa pasta, vou puxar aqui para você conseguir ver de uma forma mais tranquila, né? Pronto, agora sim, a gente pega aqui o Downloads, daí ainda pode Downloads, logo, tá, pá, pá, esses quatro aqui, né? Peguei esses quatro e já posso jogar lá na pasta do nosso projeto. Então, vou entrar em GitHub, a gente tem aqui, ó, Marco Bruno, tem imagens, vou dar o Ctrl V. Beleza, aqui é o logo da Kaellon, o logo da Colab Code, deixa eu tirar aqui, perfeito. O logo da Get Ninjas e o logo da Impulso. Pronto, isso é o suficiente, né? A gente pode pegar aqui, ó, exatamente o figure. Vou dar um Enter aqui na felicidade, copiar esse figure todo e colocar a data aqui, né? Vou colocar aqui como, qual que é o ano? Deixa eu ver lá que eu não lembro mais. 2014, então vou colocar aqui em 2014. Perfeito. Depois de 2014, 2016 ali, né? Ah, esse aqui é o logo da Kaellon. Pronto, logo da Kaellon. Agora a gente vai aqui em 2016. Vamos já colocar as outras. 2016, a Get Ninjas. Get Ninjas. E aqui a mesma coisa. Get Ninjas, uma suavidade. Aqui tá certinho. Perfeito, Get Ninjas. Depois da Get Ninjas, o que que teve? Eu acho que teve Kaellon de novo, não foi? Na verdade, eu nunca saí da Kaellon. Eu só entrei na Get Ninjas e continuei na Kaellon. Mas não dá pra explicar essa linha do tempo. A gente improvisou. Depois da Impulso. Aí, em 2000 e... 18. Aqui é 2017, né? Só deixa eu acertar aqui o ano. 2017, 2018. Impulso. Perfeito. Logo da Impulso. Agora vamos ver se vai ficar legal. Top. O que mais tá faltando? O da LukaWeb. O da Kaellon. O da Kaellon, não. Colab Code. Falei todo, vendo o certo, né? Colab Code. E aqui também. Pronto. E aqui é a Colab Code 2019. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar. Vai dar uns erros, eu espero. Olha lá, deu. Aqui, ó. O logo aqui não ficou tão legal. Tá vendo? Porque tem só o logo da Kaellon. Os outros caras tá aqui bom. Só que esse aqui é vermelho. E esse também é rosa. Os dois são rosa, né? Mas nesse vídeo, a ideia era juntar esse rolê. Só colocar todo o conteúdo aí pra gente. Todo HTML que a gente precisava. E a gente acabou de fazer. Top, então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu, brigadão e bora pro próximo.